O que que é o dinheiro? O que que é a moeda do Estado? A moeda do Estado é um papel que eles imprimem e eles falam pra você que você tem que usar. É algo além disso? Não. Se as pessoas aceitam, as pessoas vão lá e começam a usar. O que que é o Bitcoin? O Bitcoin é a mesma coisa que a moeda do Estado, só que é descentralizado, é auditável. Então você não precisa confiar na classe política. Hoje o Estado vai lá e imprime dinheiro. Beleza, ele falou pra você que imprimiu. E como você vai confiar se você não consegue auditar? Agora, com o Bitcoin você consegue. O Bitcoin tem uma quantidade finita, ou seja, é um ativo feito para não ter inflação. Então, após um período de maturidade do mercado e uma aceitação a nível mundial, a gente vai ver oscilações cada vez menores. E a gente vai ver uma impossibilidade de inflação. E ainda existem criptos que tem um mecanismo deflacionário. Ou seja, existem queimas periódicas, que é o caso da Binance Coin. A Binance Coin, que inclusive faz parte de 5% de todo o meu investimento, está em Binance Coin, BNB. E ela tem um mecanismo de queima periódica. Ela força uma deflação. Não é que o Bitcoin é uma pirâmide financeira. O sistema financeiro atual é uma pirâmide financeira. Cara, pega o INSS, ou qualquer sistema de aposentadoria. Você precisa de 20 pessoas para sustentar uma. 20 pessoas pagando imposto para sustentar essa uma pessoa. Daí, quando esses 20 aposentarem, para cada um vai ter que ter mais 20. Ou seja, você precisa ter um crescimento populacional absurdo para que o negócio venha a funcionar. Isso é uma pirâmide financeira. Isso não funciona. Pega os bancos. Os bancos amparados pelo Estado, até porque eles mandam muito no Estado, eles fabricam dinheiro do zero. Você já ouviu falar que se todo mundo for no banco sacar dinheiro ao mesmo tempo, você não vai conseguir sacar... O banco não vai conseguir pagar todo mundo. Por quê? Os bancos hoje estão extremamente alavancados. Eles pegam o nosso dinheiro e emprestam, ganham juros em cima disso. Então, é juros em cima de um dinheiro que não existe. Tudo baseado em confiança. E agora, a criptomoeda que é a pirâmide?